Olá gente, olá meus amigos, estou aqui mais uma vez no terminal turístico de Coroa Vermelha, onde tem artesanatos, lojinhas de presentes, e eu vou mostrar para você aqui, como isso aqui é bonito, como é legal, são bancas de artesanato, de presentes, que você pode levar para a sua casa, presentear um amigo, uma amiga, é muito lindo aqui, vou fazer o giro aqui para você ver, é lindo demais, é lindo que você vê, tem água de coco, geladíssima aqui né, tem cerveja, quanto? 1 é 4, 3 é 10, água de coco aqui ó, super mega gelada né, valeu, um abraço, um abraço aqui do Rio, como é que fala bom dia, hein? Raiô Kuan, Raiô Kuan, Raiô Kuan, Raiô Kuan, bom dia, tá certo, vou passar aí para tomar água de coco daqui a pouquinho, tá bom? Seja bem-vindo a nossa casa, valeu, um abraço, obrigado, viu? Gente, aqui é bonito, muito bonito, eu não me canso de vir aqui, mostrar os artesanatos, olha lá, que coisa legal, e a gente vai indo, vai passeando, vai conversando né, com os nossos amigos, amigas, ali na frente nós temos a cruz né, tá bem longe, eu já mostrei a cruz várias vezes aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês, tudo loja de presente, a gente vai girando aqui ó, para os nativos, aqui é a passarela de coroa vermelha, mas é o terminal turístico né, onde você vai encontrar presentes né, o artesanato indígena né, os pataxós, e aqui é muito legal, ah ó, ó o pau vermelho, ó, esse aqui, esse aqui que os portugueses levaram da gente aqui do Brasil, ó, pau vermelho, é? E aí gente, se tá gostando do vídeo, vai deixando aí a sua inscrição no nosso canal, vai dando seu like, seu joinha né, que a gente vai agradecer, nós vamos agradecer muito, olha essa outra loja aqui ó, olha que lindo, bonito né? Muito, muito, muito bonito, presente para a família inteira tem aqui viu, isso aqui é um presente, isso aqui é um artesanato, aqui tem, tem uma pimenta ardita também viu, mas é bom, é maravilhoso, ali na frente tem outro pau Brasil e era muito desorganizado isso aqui, não tinha organização, é, as lojas eram bem rústicas né, aí a prefeitura resolveu fazer né, criar esse complexo e ficou assim, ficou maravilhoso, ficou lindo, lindo de se ver né, nós vamos andando e conversando com você, sair acompanhando o nosso vídeo né, a gente agradece o carinho, vou mostrar aqui ó, nós estamos bem no meio da passarela, conversando contigo, a câmera tá tremendo um pouquinho, mas é, acontece, de vez em quando acontece que a câmera dá uma paradinha né, mas a gente segue, muito bonito isso aqui, eu super recomendo, você que nunca veio aqui a Porto Seguro, venha conhecer, venha conhecer Coroa Vermelha, venha conhecer Capralha, é muito bonito né, aqui, tem até um museu aqui né, seja bem vindo ao comércio indígena Pataxó, Coroa Vermelha, aqui é o museu, você entra tudo sobre os indígenas né, aqui também é proibido carro, moto, bicicleta, só pessoas aqui, o museu fica ali ó, ó, tá vendo? Que legal, eu vou filmando aqui, conversando com vocês até chegar na cruz, depois eu vou encerrar o vídeo né, não quero que o vídeo fique muito grande, mas eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para as minhas seguidoras, meus seguidores de todo o Brasil, as pessoas que estão com a gente aí no nosso canal né, se inscrevendo, no canal JNTV, aquele abraço, é lindo né, tudo complexo né, de lojas, aqui é o nosso famoso pau-brasil aqui ó, aqui é o pau-brasil, mais um pau-brasil, tá vendo? Esse aí é o pau-brasil, e as pessoas caminham, passeiam né, pode escolher um presente, levar uma lembrancinha, nós sempre viemos aqui, a gente leva alguma coisa né, a gente compra sempre uma lembrancinha, um presente, e leva, tá aí ó, é o terminal turístico, aqui de coroa vermelha, é muito legal, vai deixando o seu like né, se inscrevendo no nosso canal, que você vai ver coisa linda aqui, eu disse né, que quando eu vi essa porta de seguro, eu ia fazer isso aqui, eu faço né, faço um vídeo, as lojas de repente vão mudando o nome né, e a gente faz, a gente vai fazendo aí, os vídeos para você, eu vou virar a câmera né, para mostrar, ao fundo, aquela cruz não é a cruz oficial, né, aqui foi rezada a primeira missa né, mas eu vou virar a câmera aqui, só para você ver, olá, temos lá a cruz de fundo né, aquela cruz lá, é, onde foi rezada, a primeira missa, mas não foi aquela lá, oficial né, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fez essa cruz aqui né, mas, aqui onde foi rezada realmente, a primeira missa, foi aqui, nesse local que nós estamos passando né, foi aqui, que os portugueses, avistaram né, terra à vista, olá, mais, mais um pau-brasil aqui né, aqui, e lá, quando chegar pertinho lá, eu vou virar a câmera para você ver, é porto seguro, coroa vermelha, aqui é tudo muito bom né, gente olha, você que está assistindo o vídeo, eu só quero comunicar, que eu não tenho certeza ainda, da internação, do cantor Cristiano Neves né, não temos certeza, eu estou apurando isso, mandei mensagem para ele hoje, ele não respondeu ainda, mas assim que ele responder, eu vou gravar um vídeo, oficializando mesmo, se é verdade ou não tá, porque a gente não pode, acreditar em tudo né, as minhas fãs, seguidoras, teve umas que falaram sim, e é verdade, né, mas que elas viram em outros canais, eu agradeço muito a Marilene, toda a turma, olá a cruz, esta é a cruz, que o Fernando Henrique Cardoso fez, mas, existe, outra cruz né, que é lá no fundo né, Lá no fundo, tem outra cruz ali, Ah, acho que arrancaram ela, é, ela caiu, ela não está mais aqui, mas é lá ó, lá, ela, caiu, mas está aqui ó, essa aqui, foi a que o Fernando Henrique fez, gente, eu vou ter que encerrar o vídeo, obrigado, obrigado mesmo, né, e a gente volta a se falar em outra ocasião, em outra oportunidade, obrigado mesmo, viu, obrigado a você que acompanha esse vídeo maravilhoso, aqui de Coroa Vermelha, do Terminal Turístico de Coroa Vermelha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.